Sei que existe ainda um lugar só Um lugar aconchegante De um bem-estar apaixonante Pra eu estar Sei que existem Diversas pedras do caminho E muralhas impedindo A passagem Pra que eu possa lá chegar E consiga encontrar Com mais perfeita e saudade No lugar No coração do pai Atrás do espaço E cabe tanta gente Em seu abraço Não poderia haver lugar Melhor pra sim estar No coração do pai É um abrigo Escudo protetor Contra o perigo E aquele que a minha fé Aquele que O Deus O coração do pai Existe Meu nome é escrito Esculpido O coração do pai Aquece Quem não achou calor Na vida Eu encontro Alendo Alendo-se Nesse espaço Nesse meu escondejo Aonde em crise Me indirijo Pra só ficar Ficava Ficava Me recebo A força Para o meu caminho E torna-lendo E torna-lendo Então Mais forte Mais seguro Já não penso Em desistir E dar vontade De inserir O que mais Poderia Querer Coração do pai É um espaço E cabe Tanta gente Em seu abraço Não poderia Há lugar Melhor Pra sim Estar O coração do pai É um abrigo Escudo protetor Contra o perigo E nem cabe Até aquele Que o rejeitou No coração Do pai Existir Teu nome Esquido Escudo O coração Do pai Enraquece Quem não achou Calor Na vida O coração Do pai Até sim Ele te Envolve Ele te Acorde Ele te Trazendo No coração Do pai Existir Teu nome Esquido Eu Esquido No coração Do pai Até sim Quem não achou Calor Na vida O coração Do pai Aquece Quem não achou Calor Na vida Amém 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 Amém